Bom, mas ô Mari, assim ó, você falou aí que não ia responder tudo e tal, não sei o que, mas o chat agora a pouco mandou aqui ó, com quem dos ex-moradores do barraco que você tem contato ainda? Ó, eu falo a verdade, que eu tenho contato ou que tipo eu sinto falta, quero ter por perto? Com quem você tem contato, é o primeiro ponto. Com quem eu converto praticamente é isso, né? É. Ó, eu converso com a Gabi, converso com a Pamela, às vezes eu converso com a Teles, com a Gimininha, e a única que eu converso de conversar é com a Caloirinha. Mas tipo, Gi, Teles, Gimininha, são três que tipo eu converso bem de vez em quando, quando reage alguns isters, sabe? Mas que eu converso com a Gabi, Pamela, Caloirinha, essas. E quem que você não quer mais contato dos ex-moradores? Ai, mas você fala com quem eu quero contato. Não, com quem você não quer contato. É, escolhe uma pessoa que você fala, mano, essa aí eu não quero nunca mais. Nossa. Eu sei que nunca é uma palavra muito forte. Não, acho que não tem uma pessoa assim. Você não faz questão, essa aqui eu não quero contato. Não é pra você ser nunca mais, tem uma pessoa. Não, não tem nem essa em que eu não faço questão. Porque tipo, todo mundo me ensinou alguma coisa ali, mas tem pessoas que tipo... Não, tem pessoas que eu não te ensinou porra nenhuma. Não, tem, lógico que tem. Tem gente que você não quer contato e acabou, é isso. Quem que você não quer contato? Ai, gente, calma, deixa eu pensar então, eu não sei. Você sabe. Com quem que você não tem contato nenhum, é essa pessoa aí, mano. Mas eu nem lembro quem era do barraco quando eu tava. Como você não lembra? Ah, Mari. Hoje. Quase dois anos, o filho, a gente não lembra. Deu demência agora. Deu demência. Não, eu falo com pessoas que eu sinto falta da mitade, pronto, isso. Não, mas escuta, escuta. Calma aí, deixa eu falar. Pessoas que eu sinto falta, são pessoas que eu quero ter por perto. As que eu não falar, que eu não quero. Não pode ser isso? Eu não vou saber falar quem eu não quero. Eu não lembro o nome de todo mundo. Porque vai que você esquece de alguém aí, vamos pensar que você não quer por perto. Não, eu falo só as que eu lembro que eu sei de cor, assim. Vai por nós. É mais fácil você falar um nome que você não quer. Porque se você falar assim, quem eu quero, aí você esquecer, não vai dar pra corrigir. Não, eu tenho certeza de quem eu vou falar. Tá, então vai, vai. A gente vai dar essa dica pra você, vai. Pessoas que eu quero... Tudo bem, aí eu vou começar a listar aqui as pessoas que você não quer, vai ficar fácil. Oh, meu Deus do céu, não sei o que eu faço da minha vida. Oh, eu vou falar pessoas que eu quero por perto e pessoas que eu admiro. Pronto, isso, vai ser isso. Certo. Oh, pessoas... Cê manda, cê manda. Não, eu já sei. Tá vendo? Vamos começar assim de outro jeito. Mas eu não... Não, não vai começar assim de outro jeito, não. Lógico que é. Gente, vocês fazem uma pergunta muito difícil. Eu falei que não era pra falar disso. Não, foi pra falar aí, ó. Cê falou... Barba, cê vai ver, o dia que eu vim te entrevistar, você... Meu Deus do céu, eu vou fazer você... É só voltar aqui, ó, o vídeo, cê vai ver a galera, você falando assim, ó. Pode perguntar que eu vou responder. Não, mas eu respondi perguntar disso. Cê falou que podia perguntar. Isso é verdade, mano. Que ainda falei, ó, se eu esquecer, Gustavo, não lembra, não foi? Eu vou falar do meu jeito, então, vocês entendem. Certo. Pessoas que eu quero por perto, que de algum jeito me ajudou e me fez bem. Pamela, Gabi, Gil, Loirinha e Caloirinha. Pessoas que eu sinto saudade, mas não sei se quer a proximidade. Calma. Deixa eu lembrar. De menininha. O que mais era? Não, eu tenho consideração por algumas pessoas de lá que, tipo, foram só de passagem, assim, sabe? Tipo, ou, voltei. Tipo, ó, de menininha. Uh, voltei. Ah, tia Volca, ó, é legal. Ah, acho que só, tipo, não tem pessoas que eu quero pra minha vida. Então, eu vou falar a verdade, tipo, foram pessoas que eu convivi, morei junto, mas não quero pra minha vida, pro resto da minha vida, assim. Essas pessoas que você falou nome, as que você faz questão e que você gostaria de manter. Sim, ó, Teres. Como tirar meu avô? Teres. Ah, não, ó, Gabi, Pamela, porque foram duas pessoas que fizeram coisas pra mim que ninguém faria isso, eu tenho certeza. Gabi e Pamela, vai. Aí, depois, vem de menininha, que também tava comigo em momentos que eu precisei. Tá. Vem de loirinha. Tá. Às vezes era... Tá. De loirinha. E a Teles, que, tipo, tem algumas brigas nossas no passado, mas isso eu deixo pra lá porque não faço questão. Tipo, eu gosto da Teles, a gente entrou juntas no barraco. Então, tipo, essas são cinco pessoas que eu quero. E a loirinha também, só. Então, como diria o Barbosa, o resto é bosta. Ah, sim? Do barraco. É. Essas pessoas se importam, então o resto é bosta. Não, e o Barani também, eu importo com ele. Tipo, a gente não conversa mais, mas é uma pessoa que eu tenho muita consideração. Até porque ele sempre fez coisas boas por mim, nunca me fez mal. Então, tipo, a pessoa que eu quero perto mesmo, a gente não tem na mesma proximidade. Eu não posso falar, não quero, sabe? Sim, lógico. Então, tipo, só essas seis, só. Então, o Barbosa tá certo, o resto é bosta. O resto é bosta, porque todo mundo falso. O famoso Barbosa. Sim. Ah, então bastante gente no resto é bosta, irmão. Bastante. Eu falei que era mais fácil, né? Tipo, só seis pessoas. É. Quem vai ser convidado pra sua festa de 15 anos? Do barraco. Ah, não sei, tô pensando. Quem você já tem na cabeça? Essas seis que eu falei, o resto eu tô pensando. Só. Ó, que eu tenho certeza é essas seis, mas que eu tô pensando, tem algumas que eu tô pensando ainda. E você falou aqui, que o pessoal, no dia do alvo, que não ia ter as 15. Certo. Certo. Mas você acabou de falar, que você ficou chateada, que a Gi não se esforçou pra ser uma das 15. Sim, por isso, não tem mais as 15. Por causa da Gi menininha não vai ter as 15, então. Não, ó, não é só por causa da Gi menininha que não tem as 15 na minha festa. Até porque uma dança de 15 não depende só de uma pessoa. Eu tinha colocado as 15. Claro que sim, porque se não for uma vai virar 14. Não, mas eu não tinha colocado nem 15, eu tinha colocado seis meninas. Quem que era? Seis ou cinco. Era a Gi, a Teles, a minha prima Isabelle e a minha prima Sabrina. Quem mais? Gi, Teles, a Giovanna, minha ex-cunhada e a Natália, minha ex-cunhada. Então, eram seis. É, eram seis meninas. Mas então ainda tava faltando um... Só que, tipo assim, ó, a Natália, ela tá fora de... Não, tipo assim, ó, a Natália eu entendo porque ela tá fora do país. Ela vai chegar em maio só. Então, não ia ter como pegar a coreografia toda. Até porque os ensaios iam começar mês passado. E aí a Nath, eu entendo. Aí teve a Gi, que é a ciência de menininha, outra Gi. Que ela também estuda no Bradesco. Então, a escola dela é praticamente o dia inteiro. E a mãe dela não deixa ela faltar. Então, isso eu entendo também. Bradesco lá em Osasco? Isso. E aí tinha a Teles, que a Teles falou assim que ela ia fazer de tudo pra ir nos meus ensaios. Até porque, ó, falava que... Não era todo dia meus ensaios. Era, tipo, duas, três vezes na semana. Então a Teles falou, não, amiga, eu faço um esforço e eu vou. E é rapidinho também, né? E é rapidinho. Não é uma coisa de cinco horas que você vai ficar lá com isso aí ensaiando. Não era isso. Pô, todo mundo é inteligente. Pega rápida a dancinha. É, então... Aí entra, vai pra aquele ladinho, ó. Você nunca foi. Aí tinha... Nunca foi? Nunca foi. Sério? Nunca aceitei. Aí tinha... Aí tinha a Sabrina, minha prima, que ia comigo. Ela falava que ia. Tinha a Isabelle, que morava longe, mas a gente sempre se vê. Então ia passar a coreografia pra ela. E a Japinha? Não, calma aí que não chegou nesse assunto. E aí ia ter as de menininha, que, tipo, era uma das meninas mais importantes pra mim. E ela falou que não podia. E na semana ela tava na casa do namorado dela. Eu não entendi, mas eu gosto muito da Gide. Do mesmo jeito, ela é zica. Eu gosto dela. Eu gosto dela.